Filha, acorda agora! Você tem que passar teu uniforme, você tem que se arrumar pra escola, você tem que escovar os dentes, tomar banho e fazer tudo isso. E eu quero ver você aqui embaixo em 15 minutos pra tomar o café da manhã. Ou não, se você não chegar aqui, você vai ter que fazer o seu próprio café da manhã. Mas mãe, a recém tá amanhecendo o dia, ainda não tá nem claro lá fora. Ah não, que preguiça. Por que que existe escola? Por que que tem que acordar? Eu queria ficar dormindo. Ah não, ai que preguiça. Ah, deixa eu ligar a luz. Nossa, é tanta coisa pra fazer só agora de manhã que eu nem sei por onde eu começo. Bom, eu não sei se eu vou tomar banho, se eu vou me arrumar. Eu acho que eu vou tomar banho, ué. Ai que sono. Nossa, a lua ainda tá no céu, não tá nem de dia. Ah, por que que minha mãe faz eu acordar tão cedo? Ai, eu tenho que tomar banho aqui. Ai, que água gelada. Não. Que preguiça, que preguiça. Ai, que sofrimento. Por que que eu tenho que fazer tudo isso? Eu não sei, eu não sei. Ai meu Deus, tá. Eu vou lavar meu corpo. Ai, eu tenho que escovar os dentes. O que que mais? Ah, não sei. Eu nem sei se eu fiz as tarefas, não sei se eu fiz alguma coisa. Ah, será que eu tô com a escova de dentes certa? Ah, não sei. Tanto faz. Pode ser essa aqui mesmo. Ai meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Tinha no banheiro. Ei, privacidade, privacidade. Com licença. Ah, deu, deu, deu. Tá, e agora o que que eu tenho que fazer? Ai, eu tenho que passar o uniforme. Sério isso? Ou será que não precisa? Pronto, já coloquei o uniforme. Ah, tá. Eu acho que eu vou... Tenho que me arrumar aqui, né? Eu vou passar esse shampoo aqui, esse perfume. Pelo menos pra disfarçar, né? O fedor aqui. Eu acho que vou passar a maquiagem só pra disfarçar a cara de preguiça que eu tô, porque eu não aguento mais. Ai meu Deus, acordar cedo. E agora deixa eu pegar aqui os livros que eu tenho que levar pra escola. Deixa eu revisar a matéria. Blá, 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 blá. Tá, beleza. Beleza, beleza, beleza. Eu vou descer lá embaixo. Ai meu Deus, acho que já passou o tempo. Acho que minha mãe não fez café pra mim. Ah não. Sério que eu vou ter que fazer o café da mãe ainda. Meu Deus, eu vou me chegar atrasada de novo. Eu já recebi, ó, dois xingão da professora. É porque ela disse que eu cheguei atrasada. E ela disse que se eu chegasse de novo, ela ia, ó, cortar o meu pescoço. Pelo visto, é hoje o dia que eu vou ficar sem pescoço, né? Hum, pegar ingredientes. Eu quero fazer uma coisa super fácil. Só assim, ó, pra eu degustar. Eu quero, ó. Ai, não sei. Acho que eu vou fazer uns... Um ovo com... Um ovo com bacon. Um ovo com bacon básico. Só fritar aqui. Ai, meu Deus. Minha mãe já deve ter, ó, ido até embora. Ai, já tá na hora de ir pra escola. E eu tô aqui ainda fazendo café da manhã. Por quê? Porque eu sou muito atrasada mesmo. Eu sou... Eu sou meio lérida aqui pra fazer as coisas, talvez. Eu não sei. Ai, meu Deus. Eu tenho que ainda botar a roupa suja ali pra lavar. Senão... Minha mãe vai, ó, cortar o meu pescoço também. Eu não sei quem que corta mais o meu pescoço. Se é a professora, se é a minha mãe. Meu Deus, deixa eu comer aqui. Deixa eu largar. Ai, meu Deus. Eu preciso fazer tudo super rápido. Se bem que eu tô com muita preguiça pra fazer tudo isso rápido. Então, se bem, hoje eu vou me atrasar pra escola também. Vou me atrasar só. Depois eu dar justificativa. É... Melhor, melhor. Tá, eu tenho que ir lá botar aquela roupa pra lavar. Ok, ok. Eu vou... Eu tô aqui. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não preciso limpar a casa, né? Senão, a minha mãe ia me ferrar, né? Eu ter que limpar a casa de manhã antes de ir pra escola. Hum... Tá, deixa eu botar aqui. Ai, meu Deus. Sofrimento de vida. Tem que acordar cedo pra fazer tudo isso. Ai, eu tô pensando seriamente onde não dá pra estar aí. Mas minha mãe não deixa. Por quê? Por quê? Por que ela não deixa? Quer dizer que ela tem que estudar de manhã e não sei o quê. Não sei o quê. Não sei o quê. Ai, quer saber? Eu não vou passar roupa hoje, não. Eu vou deixar essa roupa aqui. Ai, eu tenho que ir pra escola que eu tô super ultra, mega, ultra, mega, mega, ultra blaster. Atrasada. Senhor amado, as aulas já começou, já bateu o sinal. Meu Deus do céu, será que eu vou poder entrar? Senhor amado, meu Deus do céu, tá. A diretora não tá ali, nem a secretária. Beleza. Ai, meu Deus. Tá, eu vou bater aqui na porta. É... Deixa eu bater aqui... Professor, eu posso entrar? Desculpa, eu cheguei atrasada, mas eu estudei pra prova. Não, 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 não. Não, nem pense em entrar. Agora você vai ter que ficar esperando bater o sinal para a próxima aula. Desculpa, pode sair, pode sair. Eu já comecei a prova aqui com os outros. Ah, não. E agora? Ai, além de ter me atrasado, vou ficar sem prova, vou ficar sem nota e vou ficar sem nada. Beleza, belezinha, belezinha. Ai, será que tem alguma coisa no efeitório? Não sei. Eu acho que eu vou ficar aqui no parquinho, de boa, na lagoa, pegando no sol. Porque, ai, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso ainda. Além de eu ter que acordar pra escola pra fazer tudo isso, eu chego atrasada e não dá em nada. Não dá em nada. Ai, meu Deus. Eu não tenho culpa que eu tenho tanta preguiça assim, né? Mas é a vida. É a vida. Eu acho que eu vou ficar aqui lendo o livro. Se bem que eu tenho preguiça de ler, né? Mas, enfim. Graças a Deus bateu esse sinal. Não tava aguentando mais ficar nessa escola. Eu preciso fugir daqui urgentemente. Senhor amado, foge dessa escola. Não aguento mais. Meu Deus do céu, tem um carro aqui. Ai, meu Deus. Eu tenho de pé pra casa ainda. Ai, chegando em casa, meu Deus do céu. Minha mãe vai pedir pra eu lavar a louça, varrer a casa, fazer tudo, tudo, tudo. Não. Não. Que sofrimento, que sofrimento. Ai, eu só tenho que cuidar pra não ser atropelada, né? Porque o jeito que eu tô aqui tá crítico. Amém. Cheguei. Nossa, já até... Tá até amortecendo já. Ai, meu Deus. Tomara que minha mãe não peça pra eu fazer nada, por favor. Por favor, meu Deus. Não deixa eu não fazer nada. Mãe, cheguei, cheguei. Não, mãe. Por favor, não me pede pra eu fazer nada. Eu tô com muita preguiça. Eu ainda tenho que fazer tarefa. E eu tô com muito sono. Preciso dormir. Que dormir o quê, menina? Você vai agora dar uma faxina lá no teu quarto. Porque, Senhor Jesus... Meu Deus. Hoje eu fui entrar lá. Tava fedendo. Ah, sei lá o que que você andou comendo lá. Que, pelo amor de Deus, menina. Tava, ó... Um crítico. Tava crítico, né, Lúcio? Eu quero que eu tô olhando pro quarto. E, ó... Trate de tomar um banho. Mas um banho bem banhado. Porque senão, ó... Já sabe o que que vai acontecer. E hoje deixa que a louça é por minha conta. Só porque... Você, ó... Fez as coisinhas tuas, tu faz teu café de manhã de manhã. Mas fora isso, ó... Pode ir lá pro seu quarto agora. Tá bom, hein, tá bom. Ai, pelo menos não tem que lavar a louça, né? É uma coisa boa. A única notícia boa que eu recebi hoje. Ai, que sono. Como é que as outras pessoas têm disposição pra fazer tudo isso? Tá, beleza. Eu tenho que fazer o quê mesmo? Tá, eu acho que eu vou tomar banho primeiro, né? Trocar de roupa. Porque senão não vai dar certo. Eu tenho que tomar banho. E botar um pijama. Porque, né... Ok. Tomei meu banho. Escovei os dentes. Já fiz tudo que eu tinha pra fazer aqui no banheiro. Agora é hora de... O que eu quero pra fazer mesmo? Ah, eu tenho que limpar a casa. Nossa, mas eu tenho que pegar as coisas tudo lá embaixo. Meu Deus. Bom, não é a casa, né? É só o meu quarto. Graças a Deus. Mas... Mas... Meu Deus. Ok. Minha mãe, às vezes, ela não tem noção das coisas, né? Ela pede pra eu fazer tudo. Eu ainda... Quer ver que eu não vou ter tempo nem pra estudar? Não, né? Por quê? Porque eu tenho que fazer tudo isso. Ah, e ela diz que eu sou preguiçosa ainda. Mas eu não sou preguiçosa. Talvez eu seja um pouco preguiçosa. Mas eu não sou totalmente preguiçosa. Ok, beleza. Nossa, meu Deus. O meu quarto tá tão crítico assim. Ela diz que tava fedendo. Mas fedendo o quê? Eu nem usei nada lá. Nem comi nada. Como é que tem o cheiro? Peraí que eu preciso ver o que tá fedendo lá no meu quarto. Que essa história tá muito estranha. Ah... Não tem nada. Ué, não tem nada sujo. E muito menos fedido. Ah, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu varrer aqui. Me diga onde você vai que eu vou varrendo. Me diga onde você vai que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ai, ai, ai. Aqui. Chega. Não quero mais fazer nada. E agora eu tenho que estudar. Pra outra prova que vai ter amanhã. Porque a de hoje eu perdi, né? E fazer essas tarefas. Eu tenho que fazer tudo isso. Ah, tá. Eu acho que já tá bom. Ah, tô com preguiça. Eu queria fazer alguma coisa, mas tô com muita preguiça. Eu acho que eu vou descer lá embaixo. Pra ver o que minha mãe tá preparando de janta, né? Porque... Eita. Como é que eu vim parar no armário? Senhor. Ok. Deixa eu voltar aqui para o primeiro andar. Desce, elevador, desce cedo. Esse elevador é que nem eu. Quanto mais devagar ele vai, mais devagar eu sou. Ah, tá. Minha mãe sumiu. Cadê? Sumiu. Tá. Não creio que eu vou ter que fazer a janta também, né? Eu acho que eu vou comer esses... Esses negócios que eu tava comendo de manhã, né? Porque a gente aproveita que o café toma na janta. E é isso. Ai, eu preciso de um suco. Deixa eu ver se tem um suco aqui. Eu quero um suco de laranja. Aí, aqui. Deixa eu sentar de volta. É. E agora está na hora do momento mais esperado pelo dia todo. A hora de deitar na cama e descansar. Meu Deus, eu já nem acredito que eu vou fazer isso. Essa é a melhor parte da minha rotina, sabe? É você chegar no quarto, tudo limpo, tudo maravilhoso. Você desligar a luz. E, ó, eu vou deitar, vou capotar aqui. Uh! Dormir! Dormir! E, ó! E, ó. E, ó. E, ó! E aí